Bom dia, tarde e noite, pessoas! Galera, mais vídeo aqui no canal do Roteiro da Vida, seu e o Kai. Vídeo de agora eu acho que vai retomar bastante assuntos que eu já debati, por tabela, porque é o mesmo ângulo de debate, pode ser assim, mesmo prioridade temática, pode ser assim, então tem o mesmo direcionamento em geral. O tema da vez, eu já debati vários vídeos, por uma FV, se eu não me engano, e três ou duas OCPs, que agora vai ser mais uma OCP, mais uma opção de criação de personagem, porque eu acho que é mais social do que filosófico em abstrato, né? Filosofia em abstrato. E o tema da vez é o peso da hierarquia. Peso da hierarquia, debatido em algum, pode-se dizer, eventos ferossímeis, pode-se dizer assim, de experiência prática. Eu já comentei alguns vídeos aleatórios aqui, vários deles, eu não sei, várias passagens idiotas da minha vida, porque eu falo coisas da minha vida de vez em quando, né? E alguns momentos de eventos que eu já percebi algumas coisas, tipo, no caso, falando também de poder e hierarquia, né? No caso, o peso da hierarquia é também o peso do poder da hierarquia, pode-se dizer assim, o peso do poder da hierarquia meio que é um título talvez até melhor do que o peso da hierarquia. Eu vou descobrir se eu vou dar esse título do peso do poder da hierarquia quando eu for lançar o vídeo, porque eu coloquei essa palavra agora no meio pra ampliar um pouco o debate, né? Então, quando eu era adolescente, primeiramente começar nessa fase etária, dizendo assim, eu cometi alguns vacilos na escola e eu percebia que eu era um bom aluno, né? No sentido de nota, pelo menos, ou no sentido de entregar atividade, eu era um robozinho, uma engrenagem, eu não falhava quase. Eu errava, mas não falhava, né? Porque eu entregava tudo que tinha que entregar, mas a nota nunca era perfeita. Normalmente não é perfeita, eu nunca filmo nota 10, nem porcaria nenhuma disso, mas eu não fracassava no processo de cumprir quest, de cumprir requisito, né? Isso já é um ponto, assim, sempre que me mandavam fazer alguma coisa e você era mais forte do que eu, e eu via você como alguém acima de mim, eu cumpria. Isso ficou a vida inteira. Menos família, que família é um pouco mais complicado, quebra um pouco o paradigma da hierarquia, eu me tornei um anarquista, eu fiz umas merda. Mas família não tinha tanto esse controle, na verdade, tanto é que eu sou o que eu sou por causa disso também, que minha família nunca foi mão pesada, em regra, foi mimado, entre outras coisas. Mas na escola, em situações sociais como um todo, eu sempre baixava a bola, baixava a cabeça e cumpria na medida do que eu achava razoável. Entretanto, apenas a parte de responsabilidades. Na mentalidade, que é a minha criatividade, meu questionamento, como vocês podem ver no decorrer de 900 vídeos, eu sou um porra louca. Eu posso definir assim. Então, na mentalidade, eu nunca fui submisso. Então, na minha filosofia, numa visão de mundo, eu nunca tive... Tem influências, é claro, não sou perfeito, não sou imune à interferência, mas eu tenho uma resistência do inferno em me submeter a círculos de poder ou círculos culturais ou algo próximo a isso, onde eu tenho que ter um comportamento mental, criativo específico. Eu sei fazer o teatrinho da realidade, ser um ser social adequado e não arrumar problema, não necessariamente manipular, mas me comportar de acordo com a peça, de acordo com o ato, de acordo com o teatro da sociedade. De boas, tranquilo, compro as funções, faço as tarefas, não erro o prazo, dou nota, faço as coisas bonitinhas, não tenho esse pepino. Se me greve... Algumas coisas eu faço mal nas coxas, sem querer assim, me nas coxas, então se me erguerem, deram um tranco, eu resolvo, né? Mas enquanto você não puxa, eu vou esticar na corda. Pra fazer nas coxas. Porque tem coisa que não faz sentido ser bem feito. Porque é só a papelada vazia. Enfim, é coisa que tem que ser bem feita, eu faço bem feita, que é o meu compromisso com os outros seres vivos, com os outros seres humanos, diretamente. Agora, papelada e burocracia eu não dou muita mínima, não. Mas voltando. Então, na adolescência eu fui pra diretoria, acho que duas vezes. Discuti de pau a pau com a diretora, assim, debochando da cara dela um pouco, sem querer assim e por querer, porque as regras morais dela não batiam com as minhas. E eu tava lá numa circunstância completamente alienante, estranha, porque eu não tinha feito nada de errado. A professora não ia com a minha cara, era uma professora do instituto e mandou pra diretoria de graça, assim. Eu tava totalmente, que porra é essa, entendeu? E algumas coisas com professores também, eu... Em prova também, eu fazia num gabarito, eu fiz umas besteiras de expressão demais. Eu anulei a prova inteira. E também teve uma fase, uns eventos sociais, assim, que a coletividade era conduzida pra um percurso específico de comportamento e eu simplesmente me negava. Falava, vou resistir. Isso aconteceu numa vez que eu citei que um estádio inteiro, digamos, um estado circular, assim, com o campo de futebol, tipo uma cúpula e todo mundo tinha que ir pra um lado específico, porque só os bagunceiros iam ficar... E não era bagunceiro, quem não tava fazendo bagunça, tinha que ir pra um lado específico, uma coisa meio grotesca, assim, porque tava uma zona, aquele lugar, não dá pra... Mesmo o microfone, não dá pra ninguém entender porra nenhuma. Era um evento estranho, assim, aleatório e foi um caos. E eu fui um imbecil que ficou lá no meu canto, onde eu queria, contra a multidão de alunos do outro lado, que eram uns comportados que tinham que ficar ouvindo a palestra adequadamente. Recordo com a pressão do sistema, a pressão da educação e tal. Foi isso real. Então isso daí já me mostrou o peso do poder, o peso de um comportamento de manada. Foi interessante. E na minha vida acadêmica, entre outras coisas, quando eu tive mais relações com a hierarquia de novo, no caso de professores, eu peitei algumas vezes em aula. Raramente. Eu não entro em debate que eu sei que vai dar dor de cabeça, mas de vez em quando eu não aguentava, tipo umas duas vezes só. Só umas duas vezes. Uma ou duas vezes, se não me engano. E eu, de fato, entrei em atrito, porque o professor falou umas groselhas e eu... Acabei debatendo. Debatendo um pouco de maneira enviesada. Deu um debate meio sem noção, sem beira nem beira, mas eu ponho isso no meu ponto. Contuei bem forte ele e... E aí deu merda porque ele era mais forte do que eu. Então ele simplesmente falou assim, aluno da etiqueta, vou ser arrogante, sim. Estabeleceu o ego dele e mandou a puta que pariu. Não vou continuar discutindo com você, que você não vale a pena debate, né? Porque eu sei mais do que você e tal. Tem esse esquema na faculdade. E eu fiz parte do movimento estudantil também. E aí tem as reuniões de conselho de... Como é que era o nome das reuniões? Reuniões de professores, de um cara que é o chefe de departamento, o círculo de professores como todos, reuniões de docentes, não, reuniões de docentes, onde os discentes são permitidos. E ali nos docentes, normalmente vai quem é do movimento estudantil, quem é do centro acadêmico. E eu percebi na pele o poder da hierarquia ali também, mas de maneira um pouco diferenciada, porque eram adultos, né? Adolescentes, eram acadêmicos, bacharelandos em processo de formação, de vez em quando um ou outro pós-graduando, principalmente. E tinha um diálogo, uma sincronia com os orientadores, então eles não eram bem necessariamente inferiores, eram quase como se fossem padawans. Aprendizes, pode dizer assim. E tinha um nível de hierarquia um tanto estranho, porque não era forte. Eles tinham voz de verdade, principalmente quem era pós. Quem era da graduação tinha a força do movimento estudantil, que também era ouvida. Era ouvida pelo menos, assim, num olhar, numa escuta, num debate, que não dava em nada normalmente, que era a força, digamos, o poder sutil, né? O soft power do negócio. Enrolava, engambelava, engavetava, argumentava, porque é filosofia, então tem sempre um monte de argumento. Fazia um teatrinho. E no fim, dificilmente os alunos tinham de fato algum tipo de potência na reunião. Mas ainda assim, era fisicamente permitido a sua contestação e a sua presença ali. tá que normalmente você ia com o grupo de alunos do centro acadêmico, geralmente não tinha alunos que não eram do centro acadêmico lá. Alunos não são engajados politicamente em lugar nenhum. Só o centro acadêmico. Aí, alunos eram permitidos, mesmo que não fosse o centro acadêmico. Mas normalmente era o centro acadêmico, o pessoal da pós, que é mais hierarquicamente superior, pode dizer assim, que já estava fazendo mestrado ou doutorado, que tinha ali uma voz e um peso maior para discutir debates internos pertinentes aos discentes, que são os alunos. Então era interessante essa dinâmica, porque dava para bater de frente com o professor, mesmo que você sabia que não ia ter decisões de fato. Você podia até ganhar no debate, ganhar no argumento. Ali era um pouco menos diferente de uma sala de aula, né? O professor era um pouco menos bola baixa, um pouco mais tranquilo. E tinha uma atmosfera, assim, um pouco mais... Eu ficava na minha, né? Eu era só um ouvinte, não estava interagindo nem nada. Mas até certo ponto, você tinha alguma liberdade de argumentação. Claro que no fim das contas não dava em nada. Aí, mesmo assim, tinha um poder de hierarquia, uma característica de peso ali, um pouco mais dissolvida. E porque não era... Era horizontal. Por que era horizontal? Porque os alunos e professores ficavam misturados na sala. E a forma geográfica da sala implica muito na força do professor. Quando o professor está na frente, ele é o palestrante, o poder dele é muito grande. Quando o professor ou o diretor está na mesa dele, aquela mesa tem um status, o poder eleva, assim. Ele ganha de você simplesmente pela posição status quo dele. Ali naquela sala de reunião, misturava professor e aluno numa sincronia meio harmônica, meio desarmônica, onde um era orientador de outros, que conhecia o aluno, qual aluno tinha um respeito ali, porque era um bom aluno. O movimento santinho também tinha alguma voz, embora sempre um pouco aivosa e imperativa, né? Porque o movimento santinho é bem imperativo. tinha alguns professores que, de fato, vinculavam-se bastante com a voz dos alunos. Era uma coisa razoavelmente coerente. E era interessante essa dinâmica de poder de hierarquia dentro daquela reunião específica, reunião de conselho que acontecia uma vez por semana, se não me engano, ou uma vez, no caso da 15 dias, entre o grande professor responsável pelo departamento da vez, que era eleito lá, sei lá como, e os outros professores também para resolver um monte de picuinha de administração, verba, não coisas relativas à disciplina, porque isso na faculdade não tinha, mas era coisa de verba, coisa de cronograma, evento, palestrante, pessoas que vinham do exterior, N outras coisas, debates com os alunos das reivindicações dos alunos, reivindicações da pós, é sempre uma conversa. De vez em quando tinha até um resultado, de fato, era ouvido e tinha até uma efetividade. Na maioria das vezes, os professores mantinham cinismo, porque é um cinismo descraçado, assim, no departamento, era sempre uma espécie de ouço, mas te ignoro, mas ouço com respeito, ouço até certo ponto, tem professor que está mandando merda mesmo ali, era tipo assim, foda-se, vocês são só alunos idiotas. Mas tem professores que respeitavam mesmo. Então, tinha meu orientador dentro do Daniel, tinha outros professores e tal, e eu, sim, era, eu e meu orientador, era tipo assim, gente boa, não tinha essa pegada, vamos conversar de, de nível, de, no horizontal, né, sem ter nenhum tipo de, de violência um com o outro. Então, era um ambiente legal. Aí, tive um outro ambiente de hierarquia, que eu vou citar aqui, que foi um ambiente onde eu fui fazer um evento, e eu não tinha, eu tinha que organizar junto com os professores, era uma organização conjunta, e eu fazia parte do centro acadêmico, e também fazia parte do grupo que eu organizava eventos, que era separado do centro acadêmico, era um grupo à parte, de pessoas que podiam ou não fazer parte do centro acadêmico, infelizmente, todas elas faziam, coadunavam as duas coisas, e nisso, eu bati de frente com, a manipulação descarada, com argumentações pífias, dos professores na reunião, que destruíram, com toda a liberdade, de trazer palestrantes, por parte dos alunos, eles controlaram o evento 100%. Os alunos não conseguiram mexer, uma vírgula, na estrutura, no esqueleto do evento, por quê? Porque ele era o chefe do departamento, ele estava, tinha um vínculo de costa quente, com o cara, que era o grande poderoso do departamento, que já tinha sido chefe, era o cara mais poderoso lá, do departamento como um todo, ou o professor veterinão lá, fodástico, fodástico entre aspas, que tinha vínculo com reitoria, com o conselho da faculdade, e outros cargos e encargos, e coisas de pesquisa, e aquela carreira acadêmica, status quo, de glória, e blá blá blá, então o cara era forte, no departamento. E esse cara que estava representando ele, diretamente representando ele, era um peixe pequeno, entre aspas, tinha acabado de chegar na faculdade, mas um tempo estava bem recente lá, mas tinha todo um esquema de conlui ali, de ser tipo um padawan também, desse cara mais fortão. E nisso eu fui atropelado, eu tive que ser enfático, eu tive que ser grosseiro, eu fui até desrespeitoso um pouco, com os meus argumentos, com o meu debate, porque eu estava de cabeça quente, eu tinha um tempo limite, para fazer aquilo que eu tinha, uma aula, uma vez seguida, eu queria ir para a aula, então eu tinha que terminar aquela reunião, com algum tipo de resultado, e eu tinha prometido para mim mesmo, e prometido para a galera, que eu estava, eu estava nesse evento, que não era no centro acadêmico, que estava ajudando a efetuar esse evento, efetivar esse evento, eu ia defender o interesse dos alunos, e o interesse daquele grupo, que estava fazendo o evento conjunto. Na prática, a gente foi atropelado e foda-se. Aí nisso, respaldou o meu debate, de hierarquia e poder, explícito ali, por parte dos professores, respaldou no centro acadêmico, e não tinha nada a ver, necessariamente, com esse grupo paralelo, que estava organizando esse evento, junto com os professores, que era uma pegada nossa, desse grupo. E tinha vínculos ali com o centro acadêmico, mas não estava 100% vinculado. Embora eu já estivesse no centro acadêmico, essa organização tinha começado antes de eu entrar no centro acadêmico. Era um evento anterior à minha entrada lá, então eu considerava como coisas diversas, embora sim, tudo que inclui eventos discentes, inclui também o centro acadêmico. E nisso teve uma... Eu virei um réu do próprio centro acadêmico, um réu mesmo, com quase todos os membros mais fortes lá dentro, me emparedando, e jogando na minha cara tudo o que eu tinha feito, mesmo defendendo os interesses dos estudantes, defendendo os interesses do próprio centro acadêmico, defendendo o interesse do grupo do qual eu estava representando ali para fazer o evento, e tendo justificativas e manejos adequados para dizer que eu não estava errado, que a gente tinha sido soterrado e destruído. Entretanto, eu estava com um parceiro nessa reunião, eu tive que diminuir esse parceiro diretamente e indiretamente, porque ele era extremamente conivente com o poder da cúpula professoral, ele também era do centro acadêmico, ele era conivente, ele abaixava a bola, dava um argumento mais de derrotado, eu joguei ele para esse canteiro e falei você está destruindo a conversa, a gente não vai conseguir nada aqui, e eu joguei ele, deixa eu tentar debater, porque isso aqui não vai dar lugar nenhum, você está participando ali, afirmando as decisões dessa cúpula, e a gente vai estar sendo soterrado, e é isso, aniquilado e ponto final. E eu rebentei pessoalmente com o reitor, porque o debate saiu um pouco do campo estritamente do tema, e começou a ir um pouco para o pessoal em alguns momentos, e alguns debates insanos, de por que os argumentos dele eram furados, e que isso era uma postura de poder, uma postura de fraqueza, enfim, de outras coisas, eu comecei a jogar mais para o outro campo também, indiretamente, eu estava manipulando, tentando manipular, ou tentando dizer que não era só do campo filosofia, do campo acadêmico, que se podia tirar conclusões, que o campo político não era um campo, que é estritamente do campo da área da filosofia, do departamento, que definia as regras de uma interação social, e eu puxei para o campo da psicologia, e eu joguei na cara do cara, que ele era um, como posso dizer, um manipulador, e que ele estava, que você não precisa conhecer filosofia, você precisa conhecer pessoas, e eu faço conhecer pessoas, dependendo das ações delas, e de como elas se comportam, então eu estava vendo ali um jogo de poder, um jogo de influência, onde eu não tinha voz, onde a minha voz estava sendo ouvida e ignorada, onde meus argumentos, eles não tinham vazão nenhuma, não importa o quanto eu argumentasse, eu não ia conseguir o meu resultado, e eu falei isso na cara dele, não importa se eu ficar argumentando meia hora, que uma hora você não vai ceder isso aqui, porque você não pode ceder isso aqui, você tem costas quentes, eu joguei na cara, você tem vínculo com alguém, que é mais forte que você, ele afirmou isso meio que por tabela, e comanda as suas decisões, e você não pode ceder aos meus argumentos, por mais plausíveis que eles sejam, então você está de mãos atadas aqui, então a minha reunião e a reunião de vocês, é inútil, porque a gente não vai chegar em conclusão nenhuma, que não seja a conclusão já estabelecida, e pré-estabelecida, pelo seu poder, e eu joguei isso na cara do responsável ali, pelo departamento da época, mais poderoso entre aspas, do departamento, deu mó treta. Aí eu fiz a mesma coisa com o centro acadêmico, o centro acadêmico impressionou a parede, eu me debati ali até onde era, quando te deu como réu, o centro acadêmico estava a favor, entre aspas, dos professores, porque eu tinha sido um pouco enfático demais, e um pouco grosseiro, em certo sentido, arrogante também, porque faz parte da minha, eu estava um pouco fora da caixinha naquele dia, por causa da, não que eu fui desrespeitoso diretamente, mas eu estava argumentando de maneira um tanto, é, sincera demais, perdendo um pouco da, daquele trejeito, quando você lida com alguém que é hierarquicamente superior, eu não estava com trejeito nenhum, eu estava falando de mano a mano mesmo, eu quebrei o cara, joguei ele para o meu nível, olhei para o olho, peguei no horizonte, horizonte, e falei na cara. Então, esse é um problema, você não pode falar na cara, e quebrar o poder do outro, e isso deu um monte de atrito, aí eu me ferrei no centro acadêmico, acabei tendo que me auto expulsar, porque eles estavam me privando, de ter voz interna, e ter voz externa, eu era, era tipo um café com leite, uma marionete dentro do negócio, eu percebi que eles não gostavam de mim, porque eu era um pouco diferentão, não que eu não seja de esquerda, ou anarquista, entre as coisas que eu sou, mas eu sou diferentão demais, o centro acadêmico para mim era muito enrijecido e tradicional, e era mesmo, e ainda é provavelmente, e eu era mais progressista do que devia, e as minhas ideias entravam em atrito com as ideias deles, e tinham outras coisas também de comportamento específicos, começaram a catar peda em ovo, para me punir, e eu me senti constrangido, virei ju, réu ali mesmo, tinha um monte de juiz me julgando, eu me senti mal pra cacete, caí fora do centro acadêmico, porque não tinha como, eu fiquei quatro meses, eu fiquei uns quatro meses lá, nem isso, nem foi quatro meses, então eu rodei fácil, eu tinha falado com um colega antes que eu ia rodar qualquer jeito lá, porque eu entendi as pessoas, eu entendi como eles funcionavam, eu sabia que ia acabar rodando lá, porque eles não batiam com a minha, com a minha vivência, com a minha expressão, e eu também não sou Flor Xixeri, não tenho nada de inocente, eu sou só uma pessoa diversa, que naquele circunstância, eu não era parte de um coletivo, e o coletivo queria que eu tivesse uma voz unissona com ele, infelizmente eu tenho voz particular demais, eu tenho meu senso de justiça, meu senso de equilíbrio, e eu bati ali frente, então esse foi um momento de poder também, um momento de peso do poder, que eu experienciei, onde eu levei porrada, e agora a circunstância mais surreal, é a de que eu estou vivenciando agora, agora eu sou um professor, e eu estou vendo o outro lado da moeda, eu não sou um aluno, em todos os momentos eu fui um aluno, eu fui alguém menor, agora eu sou alguém na porra do palanque, e o que eu vi hoje, e o que eu estou vendo nos conselhos de classe em geral, que é uma área mais coletiva, onde o poder ele é ampliado pela coletividade, porque um suplanta o outro, e a autoridade infla, porque a coletividade, a coletividade infla o poder, eles começam a ter uma espécie de retroalimentação, e a hierarquia sobe ainda mais, onde os coordenadores, diretores e professores se tornam uma unidade, e no conselho em específico, os alunos são réus, eles estão na mesma posição que eu estava lá, no centro acadêmico, e na mesma posição que eu estava na diretoria, no ensino fundamental, na mesma posição que eu tive também, em parte, nessa discussão com o reitor, com o chefe do departamento, e eu estava contrastando isso com aquela, que foi a reunião aberta, as reuniões abertas do departamento, que é um pouco diferenciado, e é estranho, e esse é um ponto fora da curva, dentro do sistema de poderes, de pesos, embora ainda tenha poder e peso, isso aqui fica muito mais para a parte da, do soft power, do que do poder aplicado diretamente, numa manipulação de cara dura, de argumentos diversos, completamente cínicos, e irracionais, e contraditórios, foi o que aconteceu, quando eu debati com o chefe do departamento, e no caso da diretoria, foi só uma infantilidade minha também, mas, eu quebrando as regras, num poder estabelecido, e no caso daquele outro, coisa foi só eu sendo rebelde mesmo, porque eu era um porra louca, no caso do cenário lá, do quadra e do círculo redondo, que eu falei lá no começo do vídeo, que as pessoas foram conduzidas para um canto, enquanto os indisciplinados, ficavam em um, e os únicos indisciplinados que ficavam, que não estavam fazendo nada de errado, foi eu e um colega, principalmente eu, porque eu não queria sair de lá nem lascando, e fiquei dando a minha, enquanto ele falava só para o público, que estava fingindo que era bom aluno, eu estava lá sendo um aluno revoltado, pela ciência complicada, mas enfim, aí, voltando agora com o meu status de professor, e o poder e o peso da hierarquia, eu vi os alunos como réus hoje, é literalmente, os professores macetando, macetando, eu estava constrangido, isso eu já passei com, eu também sofri o poder da hierarquia de professor veterano, o professor veterano, dando cartada, carteirada em mim, de que é mais experiente, de que eu conheço as leis, de que eu estou quebrando o status quo, que eu tenho que ter anos e anos, e não sei o que lá, tenho que ler tal coisa, que eu tenho que me computar de tal modo, que eu tenho que seguir tal coletividade, porque isso é a regra, então já vi isso na semana, na verdade, e agora de novo, eu vi isso acontecer contra os alunos, onde eles viraram réus, depende da classe, a classe que não é punida, tem classe que é, e aí os pais também viram réus, porque os pais tem que educar os filhos, e os professores estão ali, numa posição de poder, coletivamente se protegendo também, nada, acontece, posição de poder, faz o que, mas aí é engraçado, porque, tem vez que os professores começam a ganhar asinhas, e asinhas, é você se vingar, é você ver que você está numa posição em vantagem, e você trazer a amargura, do ressentimento que você tem com os alunos, numa classe de aula, que uma classe de aula é você contra 30, 40 alunos, e nisso a sua hierarquia, ela é esvaziada, ela é o tempo inteiro ameaçada, e o tempo inteiro agredida, e você como professor, se vê sempre desempoderado, seja por aluno que sai da sala, seja por aluno que não cala a boca, que não fica de quieto, seja por aluno dos mais diversos comportamentos, os que dormem, os que o celular, qualquer picuinha que te ameace no seu palanque, vira uma rusga, um rancor, e aí eu vi exatamente esse rancor voltar contra os alunos, quando eles viraram réus, porque eles estavam em uma posição de inferioridade, numérica, e, talvez nem tanto numérica, porque os pais e os alunos até que davam um equilíbrio, mas o poder era muito menor, e eles eram júri, e júri mesmo, assim, tipo, réus, réus, júri era o pessoal dos profissionais, eram os réus, eles estavam sendo julgados, não por notas, porque não falaram as notas, mas no comportamento, em toda aquela aura pedagógica, enfiada, goela abaixo, eu lá olhando, virando os olhos, falando, puta que pariu, mas que coisa é essa, sendo desrespeitados, sendo humilhados, humilhados mesmo, alguns foram humilhados ali, enquanto outros foram engrandecidos, envaidecidos, ah, esse é o exemplo a ser seguido, aqueles ali são lixo, depois, os meus alunos, depois que saíram da reunião, eu conversei com eles, eles estavam feridos, humilhados, extremamente putos, por terem sofrido aquele tipo de agressão, eu olhei, cara, foi pesado mesmo, concordo com vocês, velho, não foi adequado aquilo, foi um massacre, entendeu? E aí eu percebo que a sociedade está reproduzindo, a violência já é a violência, o sangue gera sangue, a vingança gera vingança, e eles quando cresceram, eu falei para eles, ó, eu falei em aula, cara, eu não vou punir vocês na nota, mas vocês vão ser punidos pela sociedade, ó, de certeza, eu joguei na cara de novo deles, ó, isso aí é a sociedade, sabe como a sociedade funciona? Poder e hierarquia, e o peso da hierarquia, e você vai ser constrangido, humilhado, e submetido a esse tipo de coisa a vida inteira, e pior, você pode ser um deles um dia, só tentando ensinar eles, não era para fazer carisma, nem empatia com os caras, eu falei, essa é a minha moral da aula que eu dei, agora você entendeu na pele o que é, o que eu tinha falado em aula, o que é a vida depois, no caso vocês estão aqui com um pequeno exemplo, mas isso é constante, e eu presenciei isso na faculdade, eu presenciei entre o grupo de colegas, eu presenciei isso na escola várias vezes, eu presenciei isso na família não tanto, porque a família foi realmente ímpar, eu presencio isso no grupo de colegas, na docentes, agora como professor, eu presencio isso em todo o sistema hierárquico da sociedade, onde se você tem alguma coisa a mais, você se empodera, como juízes, policiais, pessoas que em uma circunstância específica, em uma atuação específica, em um cenário específico, tem vantagem, e te oprimem, do jeito que eles acham, do jeito que eles podem, eu presenciei isso em N motivos, em N coisas, eu percebo, as minhas ações, elas estão tentando pacificar esse tipo de coisa, eu não sou perfeito, eu cometo vários erros, eu já gritei com a aluna, fui um babaca várias vezes, e continuo sendo várias vezes, mas eu quero me colocar, se for possível, ou tentar fazer a experiência de, em vez de sentar na cúpula, dos juízes, do júri, é sentar com os réus, junto aos réus, para ver a atmosfera e a pressão, como os professores estão ali naquele palanque, e eu ser um dos alunos, estar ao lado dos alunos, só que aí tem um ponto, se você vai contra o status quo, você vira um inimigo e se destaca, eu estou com medo por causa disso, porque eu vou ficar queimado, então eu acho que eu vou sentar ali sim, com os alunos, mas eu vou ficar sem discutir, vou falar, não, eu quero sentar aqui para, e sim, ninguém pode dizer que não, porque tem uma certa liberdade, vamos ver como é que é a, eu vou tentar, não sei se eu vou ter coragem de fazer isso, mas vamos ver como é que é a reação dos professores, se eles vão pegar mais leve com os alunos ou não, por eu estar ali, eles vão olhar mais para mim ou não, não sei, eu vou estar junto com os pais, no caso, como um representante, e aliás, uma das professoras, um dos professores, de fato, sentou lá, junto, eu acho, porque ele estava representando um sobrinho dele, então ele sabe como é que é ser um representante, né, da coisa, acho que eu vou fazer isso com a minha sala de coordenação, porque eu sou responsável deles, e é, bom, não sei direito como é que funciona isso, estou aprendendo ainda como é que eu sou responsável de uma sala de coordenação, mas eu vou sentar junto com eles, porque eu sou parte deles, eu não sou alguém superior a eles, eu estou junto a eles, e eu vou tentar mesmo, para mim argumentar de acordo com a experiência, e ver como é que funciona eu ali, como um professor sem estar submetido a esse poder dos professores, porque eu não estou sendo julgado, mas a minha classe está, e ver como é que eles agem, enquanto eu estou junto a eles, porque eu sou com um escudo, eu posso virar um escudo que vira um alvo, ou uma espécie de interlocutor também, posso ser um mediador, um advogado, isso acontece, o advogado está do lado do público que ele está defendendo, então eu posso ser o interlocutor da sala, eu quero descobrir como é que eles vão tratar aquele que é um igual, entre aspas, um parceiro, um não hierárquico, um horizontal, entre aspas, porque como eu falei, tem horizonte sim, na escola, tem sim, muito peso lá, mas eu quero tentar essa horizontalidade, para ver como é que eles vão, bom, não sei como eles vão tratar a sala, se eu não estiver ali também, porque eu vou descobrir estando ali, mas como seria se eu não estivesse ali, qual a liberdade de expressão, que uma coletividade, de juízes, julgadores empoderados, pela sua posição de diploma, de conhecimento, entre outras coisas, pesa e conduz o poder em relação ao outro que está ali como alguém submetido a esse poder, no caso, para não falar outras palavras diferenciadas, então alguém é oprimido, entre aspas, então esse é o peso da hierarquia, cara, esse é o peso do poder, é, é, e isso é, eu estou experienciando agora, eu estou fazendo uma CP de relato, porque é um relato de experiência social, uma ciência social que eu faço, já experimentei isso em colegas de pós-graduação também, onde eu, por ser menos graduado, ou alguma coisa do gênero, sou inferior, e a experiência é isso também, por eu estar no vestibular, e ter pessoas que já passaram no vestibular, eu estava cursando, enfim, sempre tem alguém que tem um status maior, e, e usa esse status como um porrete, né, sem querer ou por querer, então varia muito de como, é, a sua dinâmica de, de, o quanto você sofre violência, isso é aquado, e o quanto você propaga essa violência, indiretamente ou diretamente na sociedade, e o quanto os alunos são parte do, a gente causa os problemas que a gente, é tipo assim, é a metáfora que eu vou usar, é o seguinte, a sociedade como um todo, cava a cova, se enterra nela, e reclama que está pesada a terra, porque a sociedade é culpada, do nosso, nosso, nosso macro, né, do nosso estado complexo de, de ensino, ou de outras coisas, então, os professores, eles cavam a cova, se enterram, e depois reclamam que está pesado, aí que está o ponto, como é que você para de cavar o buraco, e de se enterrar dentro, e é uma revolução, né, e eu tenho que, ajudar na metodologia, de desenvolver uma, uma, um novo modo, de pedagogia, talvez, mesmo não sendo pedagogo, e dê conta, de lidar com as psicologias diversas, de entender que o medo, não ensina, de entender que a punição, só acua, e só deixa você, mais e mais destruído, traumatizado, e que as cicatrizes, elas causam, efeitos colaterais terríveis, como repetição, e mímese, do que você aprendeu, e você aprendeu violência, você gera violência, e você é violento, ou tende a ser violento, e fora que você ganha, repúdio, ou mesmo, quando você não é abandonado, você mesmo foge, e abandona algumas coisas, esses abandonos e fugas, geram determinações, na sua existência, e por vezes, preconceitos, e intolerância, ou mesmo, para além de intolerância, racismo, e outras coisas mais fortes, entre preconceitos, em geral, e o quanto a gente está formando seres preconceituosos, porque a gente é preconceituoso contra a diversidade, e a diversidade não se enquadra no molde quadrado, a gente deseja que ela se enquadre, e a gente está criando a própria cova, que a gente está se enterrando, e depois reclama que está muito pesado, a terra em cima, e quem está asfixiado, então, foi uma metáfora estranha, mas a lógica é mais ou menos essa, e eu queria fazer esse registro, por dificuldades de exercer o poder, e eu exerço o poder, eu calo a minha própria cova por vezes, depois eu levo porrada de volta, porque o que vai, volta, eu estou sendo violento com os alunos, por vezes eles ficam putos comigo, e aí eu aguento o tranco ali, e eles não são putos só comigo, eles ficaram putos, porque é um outro professor, porque é a mãe, porque é o vizinho, porque sei lá o que, causou algum tipo de sofrimento neles, aí eu sou só, saco de pancadas às vezes, e às vezes eu causo também sofrimento neles, e aí eu sou o saco de pancada, que levou a um reflexo, via de mão dupla, da agressão que eu cometi, então eu estou experimentando isso, é uma espécie de teoria sociológica, pode dizer assim, minha, particular, fazendo toda essa trajetória, das minhas relações com o poder, relação com a hierarquia, e relação com eu empoderado agora, e exercendo essa porcaria, que é chamado opressão de comportamento, e educação, que não tem nada de errado, é uma faca, você usa para N coisas, você pode usar para cortar carne, ou para esfaquear alguém, então a ferramenta não tem culpa, o que tem culpa é o como eu uso a ferramenta, então a mesma coisa com qualquer tipo de instrumento, que você usa no dia a dia, e a educação é a mesma coisa, como você usa ela, ela se torna um instrumento de tortura, e esse instrumento de tortura, causa todas as sequelas, sociais, individuais, e psicológicas, que a gente reclama depois, e a fragilização do ego, do aluno, fragilização da existência dele, e por tabela, os comportamentos dele, pós o empoderamento, que é a parte mais trágica, quando ele ganha poder de verdade, ele exerce o poder, ele se torna alguém, por vezes cruel, e eu estou, enfim, interagindo com esse universo complexo, de social em geral, nem estou culpando ninguém, todo mundo é vítima aqui, todo mundo é carrasco ao mesmo tempo, é 50-50, não tem essa de, ninguém é inocente, nem os alunos são inocentes, nem os professores são inocentes, ninguém é culpado 100% também, todo mundo é carrasco e vítima ao mesmo tempo, incluindo eu também, sou carrasco porque eu sou impotente, quem se porra não está agindo em relação à proteção dos alunos, e não está conseguindo defendê-los, ou mesmo não está defendendo os professores, ou a não agressão dos alunos contra os professores, então eu estou na mesma merda, estou na mesma roda, e a roda é simplesmente a tragédia fatalismo humano, que é assim desde sempre aparentemente, fatalismo social humano, que vem de geração em geração, de década em década, século em século e nunca acaba. E é isso, essa é a minha reflexão do dia, perdão por estender mais do que 30 minutos já, espero que tenha sido razoável, essa prosa, essas experiências e fatores narrados, sobre a minha lição, e o modo como eu lido com as coisas, e como eu lido com a opressão daquele que é mais forte do que eu, e como eu tento lidar com o meu próprio poder, quando sou mais forte hierarquicamente, que outras pessoas, por causa da sociedade, me garantem essa liberdade de poder. E é isso, eu estou aprendendo muito, e ao mesmo tempo cometendo vários erros. Espero que não dê muita merda com os meus erros, mas é isso aí. Obrigadão e até mais galera, falou o tema OCP ou FV, ou qualquer outro vídeo aleatório, sobre temas diferenciados, diversificados, compilando algumas conclusões, e tentando me remediar, pra me tornar uma pessoa menos tosca, e causar menos problema pro mundo, e nas pessoas que convivem e vivem nele, que eu não quero maltratar, ou trazer sofrimento pra ninguém. Mas isso é quase inevitável, né? Foda. É, mas eu sei. Valeu, até mais. Falou galera. Falou.